Salve, salve rapaziada massa, dia de rolê, Diago Moraes aqui na Viga, mais um vídeozão pra vocês. Rapaziada, como vocês viram no vídeo passado, mano, a gente viu aqui em São Paulo conhecer uma rua do Grau, tá ligado? Diferente, o Nino me trouxe aqui, mano, e realmente, mano, a galera aqui é braba, viu pai? Tomei nozinha aqui, manda malado, tá ligado? Só que aqui aconteceu uma situação, rapaziada, seguinte, quando eu cheguei aqui, rolou uma treta aqui, mano, um desafio insano. E acompanha aí, se vocês não me seguem no Instagram, vai lá no meu Instagram que vai aparecer agora aí na tela, beleza? Dá uma atenção lá. E, mano, é o seguinte, ó, minha nota aqui, ó, Nino Abravanel, fala cachorro safado. Oi, chega batendo. Ó, mostra aí o vidinho, mostra pro vidinho pra galera ver em primeira mão, vai, mostra aí, mexe, mexe aí. Ó o pai como tá, ó. Eita, porra, mandou o zero, foi... Eita, porra, primeira vez que mandou o zerinho. O homem tá como? Estourou? Esquece. Estourou. O homem disparou, disparou. Rapaziada, é o seguinte, tá aqui o menor Nino, na Pop 110, o menor tem 15 anos, e tá aqui o menor Vinicinho aí, ó, 15 anos também, na 160. Vinicinho, manda um recado pra Nino aí, pai, manda um recado pra ele aí. Vem tranquilo, Nino, vem. Oxê, o bagulho é só na brincadeira só, né, tá aí? Com desafiozão aí. Vira o meu celular aqui, eu quero que você filma, eu defendo. Ó, vou filmar tu, vou fazer o seguinte, Nino, vamos fazer um desafio aqui agora, beleza? Pai, o desafio dos menos ousados aqui, e aí? Ui, dois, manda malado, não manda não? Não, manda muito. Ó, mesma idade, mesma treta. Vamos fazer o seguinte, o que você fizer, ele vai ter que fazer. E o que ele fizer, você vai ter que fazer, Nino. E aí, pai? Só que ele raspa a mão, né? Ó, tu vai ter, tu vai ter alguns minutos pra aprender. Então, demorou? Vamos, você vai, você vai rezar, pai. Mas antes que eu tinha que dar aquele raspa a mão, é que meu braço é muito grande, e o dele é pequeno. Rapaziada, vocês vão ver, lembrando, rapaziada, que aqui não tem, tipo, nenhuma treta não, aqui é só brincadeira mesmo da rapaziada, só pra descontrair mesmo a tarde aqui do grau, tá ligado? E, mano, ninguém é melhor do que ninguém, mas os dois manda malado. Manda malado. Então, quer deixar, quer deixar, Nino, começar? Pode começar. Eita, Nino, e aí, pai? Eu tô prendendo meus arinhos, aí você filma. Ó, pai, presta atenção no que ele vai fazer, beleza? O que ele fizer, tu vai ter que fazer igual, demorou? Demorou. A XJ6 tá aqui, ó, que a gente gravou o vídeo passado. A outra rapaziada tá aqui. Mano, vamos parar de conversar e vamos embora pro videozão, beleza? Lá vem o Nino ali, ó. Lá vem ele, malado. Vai, vai, manda, ó. Pé no chão, rapor. Eita, pega, entrou no zero. Ixi, e aí. Ó, eita. Ó. Ei, Vinícius, não fica assim, não, pai. Não fique preocupado, não, que o bagulho aqui é sério, papai. Aqui é treta, ó. O Nino é avançado, mano. Pensa num molequinho doido. Vai, Nino. Ó, mandou. Entrou no zerinho. Ei, quer me matar, filho da peste. Olha. Ó, zerinho com o pé no chão. Tirou o pé agora, ó. Pé no banco. Quase. Vamos lá, vamos ver, hein. Ó, vamos dar mais... Vamos dar mais um tempinho pro Nino. Beleza? Vamos dar mais uma chance pra ele. Pera aí, Vinícius. Fica aí, fica aí, fica aí. Vamos lá, vamos dar mais uma chance pro Nino, vai. Vamos ver se o Nino tá brabo ou não tá. O Nino é brabo, viu, mano. Molequezinho boninho é bravo anel. Vixe. Abusado, enjoado. Poxa, qual foi? Cansou, foi? Ó, arrabiada. Ei, Nino. Nino. Manda um especial aí, mano. Pra ele ficar como em choque, pai. Manda o... Manda o... Manda aquele raspadão que tu sabe. Ah! Não, mas eu fiz a minha morte, filha. Pô, mano, deixa eu zoar, cara. Ela tá toda lascada já, ó. Manda um raspadão aí, velho. Oh, não. Vai pegar minha placa, olha aí. Vai não, vai não. Não dá pra pegar a placa, não. Agora, hein, rapaziada. Agora ele vai mandar um raspadão louco. Vamos ver. O Nino vai ter que mandar, hein. Ó. Ó a raspada. Tá pega. Poxa. Sério? O estribo voou, mano. Toma aqui. Não seria uma boa placa. Toma, até o estribo. Obrigado, pai. Nino, tu manda um raspadão, mano. Sabe por quê? A traseira da moto dele tá novinha, mano. Ele não vai mandar um raspadão, não. Aí tu vai sair na frente, sacou? Se ligou? Manda um raspadão. Ah, vou mandar um raspadão. E se você mandar um raspadão. Isso, isso. Boa, mano. Ó. Mano, eu... Dei uma malicinha aqui pra Nino, tá ligado? Porque a traseira da 160 tá bem novinha. Ele não vai querer mandar um raspadão, tá ligado? Já o Nino, ele vai botar, pai. Que ele é brabo. Ó. Ó, vem ele. Eita, poxa. Agora... Agora vacalhou, viu? Agora vai ter que fazer, pô. Ó. Vixe. Mano, vem cá, Nino. Chega aí, Nino. Vamos lá, vamos lá do Vinicinho lá, pai. Vinicinho, mano. Pai, ele mandou um raspadão no kit, pai. Agora ferrou, hein? Agora ficou sério. Ó, o kit novinho, mano. Eita, poxa. E aí, pai? Tu acha que ele vai ter coragem de mandar? Vai acabar com tudo. Esquece. Pai, satisfação, viu? Tamo junto. É nóis. Até a próxima. É, rapaziada, tamo junto, mano. Satisfação. É o brabo. Rapaziada, seguinte. Agora... Ó, agora é a vez do Vinicinho. E aí, pai? O que tu viu aí, o bravanel aí? Mandou malado ou não mandou? Só treinar ele, colar mais aqui, treinar mais. Debrado, tá nervoso. É que eu sou vagabundo. Eu não tô treinando. Vou pagar a puta. Nino. Ele quer ficar indo pra shopping, mano. Tu mandou malado. É, isso mesmo, isso mesmo. Esquece isso aí. Nino, quero ver tu agora, pai. Agora é a vez do Vinicinho. Vinicinho, pai. Vinicinho, tem um problema pela frente aí, pai. Ó, tá pega. Mandou, foi tudo. Não dá mais não? Pra caramba, varredeira. Ó, Nino mandou zerinho. Mandou o grau e entrou no zero. Zerinho com os dois pés no estribo. E o raspadão. Agora, Vinicinho, e aí, pai? Primeiro tu faz o que ele fez. Zerinho primeiro, né? E depois você faz o que você quiser. Ele vai ter que acompanhar. Fechou? Agora vem, Vinicinho. Vem cá, vem comigo. Vem comigo, Nino. Vem comigo, Nino. Vamos lá. Vou pro mesmo lugar que eu tava ali, ó. Vou pra lá e você vem de lá e manda. Demorou? Vamos lá, rapaziada. Vamos ver se o Vinicinho aí vai mandar malado. E vocês vão voltando aí. Ó. Já vem ele, ó. Ó. Ó, já entrou no zerinho. Pé no chão, igual o Nino fez. Pé no estribo. Vamos de novo, vamos de novo. Vou tá achando. Ó, foi quase, foi quase. Foi quase, ó. Vamos ver, vamos ver, Nino. Nino, vamos ver se ele vai fazer igual a tu, pai. Vamos ver. Ó. Entrou no zero, pé no chão. Ó, ó, ó. XI, o moleque é bravo, pai, ó. Tá peiga. Pé no estribo. É, o Vinicinho é bravo, vamos, pai. É bravo, ele é bravo. Ê, mano. Vai ter treta aqui, viu? O Vinicinho manda um rapadão agora. Agora um raladão, mano. Agora um raladão, mano. Agora a treta vai cantar, viu? Quero ver agora. Será que ele vai ter coragem, mano, de mandar um raspadão com o kitzinho novinho? Ah, mano, tem uma churrasqueira. Eu nem tinha visto, ó. Você fez ela no meu kit, ela vai ver. Ó. Eita, porra. Ah, tá eu até pra isso, meu parceiro. Tá eu até pra isso. Eita, perigo, ué. Eita, caramba, viado. Ei, mano, o bicho é bravo, hein? Ele é monstro. Pai, viu? Deu a porra. Sai da frente, Caju. Vinicinho, eu mandei. Eu pedi pro Nino dar um raspadão, porque eu disse ele não vai raspar o kit da 160. Mas eu não lembrava que tinha churrasqueira, viu? Ferrou, viu? Você fez uma raspada pra arraspar o meu kit. Você fez fazer a churrasqueira, porra. Agora lascou, viu? Agora, agora tem treta, mano. Vinicinho, agora manda uma pra Nino mandar igual. Agora eu quero o Vinicinho. Tu vem de lá pra cá, Vinicinho. E manda uma. Mesma coisa que ele fez? Não, o que você fizer agora, ele vai ter que fazer. Demorou? Demorou. Vai, pai. Agora é contigo aí. Manobra livre. Fala o que quiser. Vamos ver se o Nino vai se garantir e fazer o que o Vinicinho faz, hein? Vinicinho, você é brabo, mano. Automático. Automático, vai. Ai, caralho. Esse moleque é muita onda, mano. Eu me acabo de rir com ele, mano. Caramba, mandou a mão no chão. Ei, Nino. Chega aí, Nino. Nino, agora ferrou, pai. Vai, Nino. Quero ver isso. Ai, Nino, filho da pele, ó. Mão cruzada. Nino, agora lascou, hein, pai? Tô pensando. Olha que a bateria do Zona acabou. Tô com a mão trocada, viado. E aí, tu vai tentar? Tu vai tentar pelo menos ou tu já quer desistir logo daí? Entrou no zero, ó. Eita, pega. Tá caramba. O bicho é bravo. Segura o foguete. Vai, Nino. Agora é contigo, Nino. Eu acredito em você. Vem, Vinicius. Vamos ver, Nino, agora. Ele é bravo, né? Vamos ver se ele vai mandar agora, velho. Agora deu ruim, viu, pai? Olha, tentou, tentou trocar a mão. Vai. Quer mandar a mão no chão, pelo menos? Você quer fazer assim? Manda a mão no chão. Vai no controle. Vai, mão no chão ele manda, pô. Mãe no chão. Não tem como não, viado. Vamos ver, né? Vamos ver como é que é. Vamos ver o Nino lá, a brava anel. Lá vem ele com a posição malada, um grau cachorro. Ó, rapadão. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tem outra chance aí. Vai. Lá vem ele agora, hein? Vamos ver se vai sair, né, Vinicius? Vai, oxe. Mão no chão. Vamos lá. Eita, porra, quase, quase, mano. Quase, quase. Vai, Márcia, Márcia. Foi quase, mano. Eu não tentei isso. Vai, tenta de novo, que eu acho que agora tu consegue, né? Foi quase, mano. Pela primeira vez. Tá quase ralando já? É, pela primeira vez, tá ligado? Foi bom. É. Tá vendo ele? Pra cá, Vinicius, chegando. Ó. Ei, Nini, tá brabo também, hein, pai? Nunca tentou? O Vinicius vai ter que ensinar ele depois, hein, pai? É, só treinar, questão de treino. Mano, mas ó, tá de parabéns vocês dois aí, menorzinho de 15 anos. Eu vou falar, mano. É muito difícil ver um molequinho de 15 anos que manda malado feito vocês aí, pai. Tá tudo avançado. Você representa o grau aí, beleza? Satisfação. Mano. Satisfação toda minha, mano. Vinicius, o Nini, é brabo ou não é? Oxe, tá ligado, viu? E aí, Nini, Vinicius? Isso aqui é monstro, filho. Vai me ensinar as manobras, porque o pai tá aí perrujado. Ó, cadê? Bota o capzinho assim, ó. Cadê? Cadê? Cara, a chave de quebra. Isso aí tá peiga, pô. O bicho é brabo mesmo. Mano, mais uma vez agradecendo aí. Tamo junto, Vinicius. Tá hora, mano. Nini, é nóis. Como eu disse sempre, né, mano? Aqui não tem nada de treta nem desunião. Aqui é tudo a gente aqui pra um aprender com o outro. Hoje você pode mandar melhor do que ele. Amanhã ele pode tá mandando melhor que você, tá ligado? E assim a vida é, tá ligado? Não tem nenhuma. O grau é a união, certo? Quem tá em cima nunca humilha quem tá embaixo. Quem tá embaixo nunca humilha quem tá em cima. No caso de vocês aqui, tá os dois no mesmo patamar, mano. Tá ligado? Tá mandando malado. Daqui a uns anos a gente vai voltar nesse vídeo aqui. O Astinho vai dizer, caramba. Olha como eu mandava, mano. Como eu tinha 15 anos. Aí tem bom o Ricardo Muniz. Ela falou, tipo, pra cumprir. Tá feio, ué? É o Nino Muniz, ó. E é isso. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo videozão. Comenta aí, na sua opinião, quem você acha que mandou melhor, tá ligado? O Nino ou o Vinicius. Na minha opinião, mano, os dois mandaram muito bem, tá ligado? Mas eu quero ver de vocês aí, tranquilo? Então, manda aquele comentário. Comentário malado aí. Quero ver, rapaziada. Vamos botar uma meta aqui nesse vídeo aqui de 15 mil likes. Se esse vídeo bater 15 mil likes, mano, a gente vem com outro desafio da hora aí pra vocês. Tranquilo? Então é isso, rapaziada. Tamo junto. Até o próximo videozão. Dia de rolê do Recife para o mundo todo. Do Recife diretamente pra São Paulo. É nóis, rapaziada. Valeu. Fui. Fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri